use o seu motor no tempo certo no ponto de ignição correto vamos falar sobre isso no vídeo de hoje olá amigos você sabe qual é o ponto ideal um ponto de ignição ideal para o seu motor bom para que você entenda esse vídeo eu já falei sobre detonação sobre pré-ignição sobre o que é os quatro tempos admissão compressão combustão e exaustão os quatro tempos estão no vídeo na descrição nesse vídeo de hoje não é nada diferente disso só que a gente precisa colocar o motor exatamente no ponto de ignição o ponto ideal desse motor quatro tempo desses motores e muitas outras escutas semelhantes não é estando com a biela aqui centralizada então você gira e centraliza ela aqui claro que tem uma marcação vocês vão acompanhar comigo aí a marcação tá então se eu trouxe até o final da marcação ele já começou a descer esse não é o ponto ideal para o motor e você vai estar já com o pistão descendo para o novo para o novo tempo aí o novo curso nem são quatro tempos esse motor que eu já falei inclusive no vídeo que está na descrição aí o ponto de a hora que ele começa a subir subindo subindo tá se eu pegar nesse ponto aqui ó aqui ó ele ainda não centralizou ele ainda não chegou no ponto máximo superior então vamos girar mais um pouco ainda estou longe da marcação chegando bem no ter é o ideal então aqui deu para esclarecer aí os amigos que querem saber sobre aquela marcação eu posso usar toda aquela marcação não eu sempre falei que é no t que chega naquela marcação certinha no início você pode ver que o ressalto do rotor está exatamente no seu pulsador então esse exato momento é o exato momento que ocorre a centelha dentro da câmara de combustão e resumindo esse vídeo então o ponto ideal é o início da marcação é bem ali no t no rotor que é que está marcado tá normalmente eu estou usando aqui lembrando o motor da dafra da escrita mas normalmente todos esses motores quatro tempos tem essa marcação no rotor mas naldo o verabrequim tá gira tá relacionado a chaveta tá relacionado ao giro ali não tem como a gente tirar esse sincronismo do da marcação com o pistão não ali não tem não tem como ali o giro é um é um é um eixo só tá então o sincronismo ali da marcação com o rotor com o pistão não tem erro nenhum que ali o sincronismo é um só mas você pode fazer essa essa alteração sem perceber na hora que você montar o seu cabeçote na hora que você montar a sua o seu comando a hora que você colocar a corrente de comando tá então ali que você tem que colocar o motor no ponto se você colocar fora de ponto a abertura das válvulas vai trabalhar totalmente fora do seu momento tá no seu momento dos quatro tempos que vai trazer uma durabilidade melhor um desempenho melhor um torque melhor na sua scooter tá então deve-se tomar cuidado a isso é esses detalhes são muito importantes para que você tenha um bom desempenho um bom torque um bom uso aí da sua scooter o melhor aproveitamento do seu motor eu te aguardo para o próximo vídeo que aí a gente vai falar mais dicas aqui no canal do Naldo assim como sempre vídeos para te ajudar na manutenção aí na sua casa até o próximo vídeo